Música Meus dois amigos Moriu de tempo Precurei nosso churrasco Ainda ontem me encontrei com Flávio Márcio Tomamos oito Steinheger com cerveja E dessa maneira Acordei tarde, enjoado e sem dinheiro Mas quem descode nessa Vem correndo pro banheiro O resto é resto O demais que administrei Meus dois amigos Eu só me traço Lembrei da amizade antiga E não de fama E chove bem criagado Pelo contrário Não convivei pra visita Meus dois amigos O tempo é curto Eu já tenho mais de trinta Já expliquei porque Quebrei nosso churrasco E eu mando agora Um abraço pros cultivas Música Música Meus dois amigos Eu só lhes peço Lembrei da amizade E não de fama Este amigo embriagado Pelo contrário Me convivei da amizade Meus dois amigos Meus dois amigos Música 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 Muito obrigado Boa noite Música